e aí pessoal tudo bom com vocês muito bom graças a deus gravando aqui mais um vídeo se inscrever no canal deixa o joinha e agora no serviço eu já peguei do lado errado para mexer no concreto a gente dá um serviço chega em casa agora vem agora aqui as cantas mandar um abraço para minha amiga gerusa lá de minas gerais vai lá no final dela gerusa oficial um abraço gerusa tudo de bom minha amiga esse conversa é para que se quiser ali mais tira termina ali para que se conversa aqui só eu botou uma vinha aqui no abacaxi o colega deixando os comentários que é um ano e meio para abacaxi botar eu laminei por aí eu estou mohando aqui e depois vou botar uns adubos aqui ligado né se fica aqui ligado eu vou botar um pouco aqui para ver como é que eles vão ficar olha é um dia sim dia não ele acho que vai dar certo aqui né acho que dá certo um dia não e uma amiga lá nos comentários mandando eu aguar abacaxi para arrancar mas eu não vou aguar não porque eu não vou aguar lá para agora aqui a avó aqui ó bolinha os abacaxi o meu sueto aqui ó como é que está bonito olha a mosqueta aqui que mata a chuva a chuva abandonou a nossa casa o gato sim quebrou 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 o prato de mamãe quebrou o prato de mamãe eu estou falando inglês ainda está falando inglês? sim olha gente qual contou a história aqui uma vez vem rapaz e a folha daquela ali arrancou foi? isso também já tem a senhora viu amigo já tem isso aqui tem? se não tem o pé de quiaba ali está solto está lindo gente acho que é os insetos olha ali está que ficou isso demais olha ali olha ali olha como está do chão olha que está dentro do chão olha como está do chão está molhado não está? tá pode crescer as coisas acho que abandonaram como você está molhado? como abandonaram o galhielo foi a chuva ela molha tudo e eu esse galhielo a chuva molha tudo sim e olha como está? a chuva foi-se embora ficou seca a chuva foi-se embora ficou seca não foi? e vinho? vinho eu tenho outra ideia o menino dá as ideias vai ter vinho 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 acho que vai dar boa ta com a folha é isso ai pessoal agora é pra boa crostando aqui a folha tar vou entregar agora tem água na peça dividir tá certo ai voce 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 o pai eu falei que é agulha que tem pouco é nesse aí olha aí gente uma cara fala Patrícia os abacaxeiras abelha tava tava eu vou passar aqui igual pé de pinha pegou pegando aí pegou mas a gente tá botando aqui se ele crescer aí vai ser bom aí a terra boa né o trabalho de pegar pegou pronto ó com esse canto d'água é o dia eu boto aqui nele um dia sim um dia não que diga um dia sim que nós jogamos água aqui nele esse outro macaxeira aqui ó outro patinho de macaxeira e aí e aí e aí ele já tá achando a terra também em alguns cantos ali gente lá o tamanho de rachão que já tem ali naquela moçuca ali aí já đây lá lá na na mía casa lá 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 é lá O macaxeiro falou que é ababonado, foi esse que é ababonado, mamãe, não vejo mais dançado, eu tiro nele, também eu, me envergonha, me envergonha, me envergonha, aqui, gente. O bicho, eu acho que é ababonado, acho que vai ser aqui, aí, pronto. Bonita, as macaxeiras, daqui um tempinho, vai ter bastante aí, gente. Vai. Não vai? Vai ser bom, vai ser bom, o macaxeirazinho dá pra fazer bolo, um monte de coisa. Não é? Fazer bolo, um monte de coisa. Olha, mãe, quebrou o... Esse talo? Sim. É, caçadores de platales que estão aqui hoje, né? Que tico tá ali, olha ele ali, que quebrou o prato de mamãe, derrubou o meu leitinho, que tava ali, paradinho, e olha, pufo. O que foi que aconteceu? Eita, Patrícia. O que foi que aconteceu? Caçadores de patrícia. Agora que ela ali vai ter grande, que o rachão dá pra ver daqui, ó. Tá valido? Sim, olha lá. O rachão tá grande lá, mas acho que vai dar boa. Todas elas vão, né? Mas lá já tá meio amassado. É a mais régua. É, né? Da primeira. Primeira remessa que teve. Peraí. Tá top, né? A explantação. Acho que uns dias vai ter bastante coisa aí. Tá ali, Patrícia, 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 com os talos dele. Olhando. É. Olhando aqui, água, ação da horta. Desliguei aqui a água. Fechou a torneira. Água não é muita, não pode usar muito. É. Né? Mas já revezando dá pra ajeitar tudo, né? Tá certo. Né, Sida? É. De pouquinho em pouquinho vai goando e vai vencendo. É isso aí, gente. Ó, que tardezinha. Tá tardezinha. Já, o sol já se escondeu. Já, cheguei mais tarde em casa. Viu. Mas deu pra resolver um bocado de coisa ainda. Deu pra ajeitar. Olha aqui, Patrícia. Fala aí quem é inscrito. Patrícia tá convençado hoje. Fala aí quem é inscrito. Oi. Oi, tudo bem com vocês? Aqui tá noite assando hoje. E são caçadores de platos de lixo hoje, né? Dic, tá na roça hoje. Nós estamos na roça hoje. Nós estamos pra casa agora. É, de que sextou? É sexta, diga. É sexta hoje. Sexta-feira 13 hoje. Hoje é 13. Sexta-feira 13. E vamos pra casa aí. Chega de rolaçar. E vamos pra casa. Chega de rolaçar. Olha ali. Olha tanta batata. Batata, pai. Cadê? Batata. É fina. Olha, olha. Olha como batata. Essa vai de praxe não, né, Cida? É fina. Muito pequena. É fina. É fina. É fina. É fina. É fina. Muito bom. Pé de mamão sempre carregado ali. Pé de mamão carregado. Tem o outro pé de mamãozinho ali. Pois é isso aí, pessoal. Mais um dia. Graças a Deus. Bom final de semana aí pra todos. Que Deus nos abençoe, né? Isso aí, gente. Nesse final de semana. Cada um de nós. E a pegada é essa. Chega de serviço, eu vou dar uma arrumada aqui na chaca. E é isso aí. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não é parecida? É. Isso aí, gente. Mais parecida, né? Tchau, pessoal. Valeu. Na tchau pra ti. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Valeu.